Opa, fala galerinha, tudo bem com vocês? Quero muito saber, coloque aqui nos comentários Partiu buscar a minha mama que vocês amam Que vocês sempre mandam um beijo pra ela E nós duas vamos jantar lá no Outback E mostrar pra vocês o fundi deles que parece que tá incrível esse ano Então partiu pra lá em 3, 2, 1 E não se esquece de fazer tudo, se inscrever, deixar o like Enfim, vocês já sabem de prática Uau! Estamos aguardando nossa vez ansiosamente, né mãe? Porque a gente tá com uma fome, galerinha Estamos o dia inteiro gravando pra vocês E aí a fome vem E agora além de fome Estamos muito cansadas Então aproveita e já deixa o like Ativa o sininho, tudo, tudo, tudo Ajuda a gente aí Porque a gente faz com muito amor e muito carinho pra vocês E adivinha o que a gente vai comer? Vocês já viram na capa, né? Aquele fundizão Eu e minha mãe a gente ama fundi Eu e minha mãe a gente ama fundi E a gente já pediu um vinho pra acompanhar com o fundi Aqui ó Um xirra Tá ansiosa, mãe? Eu tô Minha mãe tá cheia de fome Minha mama está sentadíssima na mesa e ansiosa Eita, chegou dois pãezinhos, galera Olha só o que eles trouxeram Calda de chocolate E pra quem não sabe Eles têm essa caldinha de chocolate Que dá pra você comer com pãozinho Se você nunca pediu peça Que vocês vão ver como combina Com o pãozinho australiano, né mãe? Pãozinho australiano Parece que Parece que nasceu com essa calda de chocolate De verdade mesmo Só prova Olha a manteiguinha E olha que legal, galerinha A gente pediu taça E aí vem ali, ó Separadinho, tá? E aí é só você derramar na taça Eu sei escolher um bom vinho, galerinha Olha, vou falar Dá nem vontade de comer Com manteiga é muito gostoso Mas com chocolate Esse pãozinho fica, ó Tô ansiosa pro fondue Pra quem não sabe, galerinha Mudou, tá? O fondue do Atibé que ele veio tendo alteração todo ano, né? Faz uns três anos que eles estão alterando o fondue A gente só gravou o primeiro fondue Faz muito tempo, hein mãe? Faz uns três anos que a gente gravou o primeiro fondue deles E aí eles foram mudando O primeiro a gente não gostou, né mãe? Só que parece que tá muito gostoso agora Agora o de chocolate Não é mais aquele chocolate ralinho E parece que agora é sabor brigadeiro E o de salgado Parece que agora é cinco queijos Parece que tem Eu acho que tem gorgonzola Eu vou dar uma olhadinha direito, galera Mas acho que tem gorgonzola, cheddar Olha, eu acho que tem rock pork Ó, dá aquele jeito, hein galera E olha só, galerinha Tem aqui, ó Sol salgado R$114,90, tá? Aí ele vem Os acompanhamentos a gente vai mostrar direitinho pra vocês E o pão com o fondue dentro Tem só o de chocolate aqui Que tá saindo R$84 Com os acompanhamentos também E tem o combo, tá? O combo tá saindo R$189 Por R$189 você pega o salgado e o doce com os acompanhamentos Olha só, galera Fundizão, tá? Aqui tem filé de frango cortadinho Batata rústica, tá? Aqui tem costela Pedaços de costela Aqui são camarões E aqui filé mignon, galerinha Bora lá Qual será que vai ser o meu primeirão O meu primeirão O meu primeirão E aí, galerinha Qual vocês comeriam primeiro? Quero saber, hein? Eu acho que eu vou começar de batatona aqui Porque falaram que é muito gostosa E combina demais Galerinha, minha mãe vai provar todos E já vai falando pra vocês o que ela tá achando Mãe, primeira coisa O queijo Você gostou mais do que da última vez? É que já faz um tempo, né? A gente não lembra tão bem Mas Você curtiu ou não o queijo? Essa mudança aí? Olha, tá uma delícia Pera aí, deixa eu colocar mais perto Tá uma delícia Tá super equilibrado, assim Tá, assim Não tá sobressaindo Nenhum tipo de queijo, assim Tá bem Tá bem Lembrado Bem equilibrado Tá uma delícia Então você vai provar Ela vai provar todos os acompanhamentos E vai falar pra vocês qual ela preferiu Qual você provou até agora? Eu vi o filé mignon e o... Camarão Camarão Filé mignon e camarão Qual você preferiu até agora? Filé mignon e alguma delícia Mais o caso do crocante do camarão, né? Porque ele é passado na farinha Na panco Na panco Sim Como o camarão tá super crocante Eu achei que o corpo é melhor Tá O filé mignon, ele tá maciozinho ou ele tá seco? Não, ele tá macio Tá macio? Vou provar ainda Vou falar se eu também acho que tá macio ou não O filé mignon Bora, partiu Batatona aqui, ó Galera A batata combina demais Tô arriscada a dizer que vai ser a minha favorita, hein? A batata, que é super simples Olha lá, ó A batata tá divina Não sei se é um fundi Mãe, fala lá se você sentiu Não sei se é um fundi ou a batata que tá levemente picante É a batata É a batata, então Tá levemente picante Pega um pouquinho Acho que tá com papo Acho que é páprica, tá, galera? Páprica picante Tá muito bom Agora eu vou de filé mignon Bem macio Não tá seco, tá, galera? O filé mignon O filé mignon é bem... É saboroso porque é carne Mas eu gostei mais da batata Você gostou mais da batata também, mãe? Eu e minha mãe, a gente é muito fã de batata Vou provar agora o frango O que eu vou fazer? Vou provar um de cada Pra gente falar pra vocês Depois eu vou desligar a câmera E a gente vai comer De boa aqui, tá, galera? Frangão aqui Ai, que gosto do meu frango Meu frango tá querendo escapar O frango é bom Mas ele não é tão saboroso Quanto o filé mignon, né, mãe? Não é tão saboroso Tá saboroso, amiga Mas comparado ao filé mignon Eu prefiro o filé mignon Agora, ó Bora de camarão Que a minha mãe já pegou um aqui, hein? Muito bom Você já provou todos agora? Agora, a veredita final Qual foi o seu preferido? Olha, tá entre a batata e o camarão Então ela tá entre batata e camarão Os preferidos dela Você acha que a costela tá macia? A costela tá super macia A costela tá bem macia Ela tá falando, tá, galera? Às vezes eu fico repetindo o que ela fala Porque como ela fala mais baixinho Talvez na edição eu não consiga aumentar tanto o volume, tá? Mas, olha só Bora provar esse camarão Vou pedir lá pra trazer Eu vou pedir Com a minha, com a minha Olha que beleza Olha que beleza Isso que dá pra fazer graça Galerinha, só me falta provar a costela E eu não vou fazer mais graça De ficar fazendo assim Porque já caiu tudo no meu cabelo Bora de costela A costela tá super saborosa Hummm 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 Boa, né? Hummm 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 Costela e batata Costela e batata Costela e batata Ah, que delícia E o legal, óh, né? É depois que você vai terminando Condir Você vai tirando aqui, óh, o pãozinho Também E vai comendo o pãozinho com queijo Então é isso, né mãe? O camarão tá num ponto bem legal A costela muito macia A batata macia e picante por fora O filé mignon tava bem temperadinho O frango também Mas o filé mignon é um pouco mais saboroso E o camarão croissantinho por fora Bem gostoso também E agora a gente vai comer E já volto com vocês Quando a gente pedir o doce Porque o doce, galerinha Segura aí E agora a gente vai comer Ó, galerinha O que que tem de acompanhamento dessa vez? Tem uva Tem cookies Tem brownie Tem mini churros E morango, tá galera? Seguinte, galerinha A primeira vez que a gente veio Foi aquele que a gente falou Que não gostou tanto Ele veio Um dos acompanhamentos Que eu lembro que vinha Era banana O outro era marshmallow O marshmallow era muito doce E aí, tudo bem O marshmallow sozinho Ele é gostoso Mas quando eu colocava no chocolate Eu acho que não Não ornava tanto Por questão de ficar muito enjoativo Eu, Erika Que não gosto de coisa tão doce Por isso que eu amo Morango com chocolate Porque Morango com chocolate Quebra, né mãe? E o seguinte Aí dessa vez A uva e o morango Eu acho que ficam Muito mais gostosos Tipo, da outra vez Não tinha uva Eu acho que só tinha morango Se eu não me engano E agora eu vou provar E falar pra vocês Se tá com gosto De brigadeiro mesmo Porque eles estão chamando De fundir De brigadeiro Esse ano Não, agora tá valendo Super a pena Porque parece Parece que ele tem Uma barra de chocolate E tá comendo a barra Com creme de leite Muito bom! É porque da outra vez O que a gente não gostou Do doce O que a gente não gostou Muito da outra vez É que o chocolate Ele era muito ralo, né mãe? É, tinha um... Isso, parecia que tinha açúcar Assim Parecia a calda de bolo Que a gente falou no vídeo Parece aquela calda de bolo De cenoura Sabe, galera? Não era gostoso Mas promete Esse aqui A textura tá muito mais grossa Então, bora ver Vou provar Eu sou chata com isso E vou falar pra vocês Se tá gostoso Se não tá Como eu falei pra vocês O meu favorito É morangolas Aqui, ó Galera Na minha opinião É a coisa que mais combina Com chocolate Pelo menos pra mim Então, bora provar Com morango primeiro Realmente Parece que você tá comendo brigadeiro Né, mãe? Parece aquele brigadeiro Quase brigadeiro de colher Assim, bem cremoso Que eles deixam ainda Eles não cozinham muito Sabe, na panela E aí não fica duro Fica molinho Mas parece O gosto é de brigadeiro mesmo Sabe, galera? E a textura tá maravilhosa Outback Você conseguiu consertar o fundi Tá perfeito Tá maravilhoso Verdade mesmo Parabéns Agora vamos de uva Qual que você provou até agora, mãe? Só não provei o cookie Só falta... A minha mãe só falta o cookie A uva, você gostou? Amei O morango também É que esse aqui não é igual o salgado, né? O salgado a costela é preparado Então a gente tem que saber se tá boa ou não As frutas não tem muito o que tá bom ou não É fruta Mas tem o mini shoes e tem o brownie Que são feitos Tão gostosos o mini shoes e o brownie? Qual você preferiu? O mini shoes ou o brownie com o chocolate? Ai, o mini shoes tá muito bom O mini shoes mais gostoso? É porque o mini shoes é menos doce, né? Porque tem a massinha Agora o brownie é chocolate com chocolate Mas tá gostoso também Bora de uva Eu acho que eu vou comer todas as frutas E minha mãe vai ficar com o resto A uva fica perfeito também Mas morango ainda é meu favorito Não tem como nada ganhar de morango Quero saber qual é o favorito da minha mãe Ela tem que provar todos Vou provar agora o mini shoes Ano passado a gente gravou um fundi do Hagatsu E tinha o mini shoes com chocolate Mas eu achei o daqui Agora que eles mudaram o fundi doce Eu achei o daqui mais gostoso do que o do Hagatsu Não é? Muito melhor Assim, é bem próximo Vou falar Mas esse aqui puxa por um doce de brigadeiro Chocolate Então quem gosta de brigadeiro Vai amar esse aqui, tá? Galera, apesar de ser gostoso Mini shoes Eu realmente não gosto de coisa muito doce Então pra mim Puxa muito doce, tá galera? Mas a maior parte das pessoas Não vai achar enjoativo Sou eu mesmo que acho Peguei um pedacinho menor aqui do brownie Por quê? Porque eu quero comer as frutas Porque eu acho um pouco doce Mas a minha mãe vai levar Não vamos jogar fora Vamos levar pra minha irmã esse brownie Enfim, olha lá Gostoso, gostoso O brownie fica gostoso Mas é o que eu falei Meu favorito vai ser o morango e a uva Porque quebra o doce Só por isso mesmo Seu favorito, mãe, qual foi? Olha Todos estão maravilhosos Mas assim Pra equilibrar Eu também gosto do morango e da uva Nossos favoritos Se eles quisessem mandar Tipo Até um, sei lá Um kiwi Que também quebraria Se pudesse ser só fruta Eu escolheria só fruta, tá galera? Se pudesse escolheria só fruta É isso Mas bora Eu e minha mãe a gente vai comer aqui agora Porque eu tô atrasada Tenho que ir embora Tenho que ir pra casa E partiu Qual foi o veredito, mãe? Olha Dessa vez tá mil Assim Qual você prefere de qualidade? Salgado ou doce? Os dois estão gostosos Mas qual você prefere? Ah, os dois estão sensacionais Mas o doce tá muito bom Já eu preferiria o salgado Então por isso que é opinião pra opinião Por isso que eu gosto que a minha mãe venha E ela dê uma opinião diferente Questão da qualidade de acompanhamentos Eu achei que eles chegaram no ponto perfeito Nem precisa mudar mais O cardápio do fundi Eu acho que eles conseguiram chegar no lugar bem legal O outro Ah, da outra vez o fundi O primeiro que teve Que foi o que a gente gravou Eu também acho que os acompanhamentos Não eram os perfeitos Não só o queijo e o chocolate mudou do fundi Mudou os acompanhamentos E eu acho que eles chegaram agora no ponto perfeito E eu acho que Eu acho que Se a pessoa não comer muito Dá pra três pessoas super legal Os dois fundis, né? Pegando o salgado e o doce Dá pra três pessoas super legal E se você divide pra três R$189,00 É um valor muito bacana, né mãe? Bacana É isso Esperamos que vocês tenham gostado Daqui a pouquinho a gente já volta pra falar tchau pra vocês A minha mãe não consegue Não consegue Sair e voltar com a camiseta Sem estar manchada Não dá Não 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 tem como Eu falei Mãe, como você conseguiu? Você tá com o blazer por cima Não sei Ó, ele que atendeu a gente Qual é o seu nome? JP Se vocês verem aqui no Tietê No Outback do Tietê Shopping Plaza Vocês procurem ele